Muitas pessoas ficam brigando sobre qual método é melhor. De um lado a gente tem os defensores do RTE e do outro lado as pessoas que preferem o uso de porcentagem de uma RM. Mas sendo bem sincero, eu acho essa briga muito desnecessária. Quando eu monto os treinos dos meus atletas, eu acredito que os dois sistemas, digamos assim, podem coexistir de forma eficaz. E normalmente eu faço isso da seguinte maneira. Prescrevo os pesos alvos, como por exemplo, 3 séries de 4 repetições com 100kg, que pode ser, só pra gente exemplificar, 80% da uma RM. E junto a isso eu também indico qual é o RPE que eu estimo que saia naquelas séries. Pra gente ilustrar aqui, vamos supor que era um RPE 7. Depois da última série de aquecimento, eu sugiro que o atleta se pergunte. O peso pareceu mais leve que o habitual, como o habitual ou mais pesado que o habitual? Se o atleta achou o peso mais pesado do que o usual, pode ser interessante fazer uma redução de peso daquele peso que eu prescrevi. Diminuindo, por exemplo, de 3 a 5% do peso. E se pareceu mais leve, eu oriento que talvez o atleta coloque mais peso do que planejado. Ele está num dia bom, por exemplo, e a gente pode aproveitar isso. Mas o ponto é, independente da escolha do atleta, digamos assim, após a série de aquecimento, ele ainda tem total autonomia pra regular o peso conforme ele for se sentindo. Então vamos supor que ele fez lá a primeira série de 4 repetições com 100kg e achou que o RPE ficou maior que 7, ele pode diminuir pra próxima série. Se ele sentiu que o RPE ficou menor do que 7, ele pode talvez aumentar o peso pra próxima série. Isso porque após ele ter realmente feito uma série válida, ele provavelmente vai ter ainda mais noção, uma noção melhor, na verdade, do nível de esforço feito. E em resumo, a autorregulação, na minha opinião, é uma ferramenta indispensável nos treinos. Mas ao mesmo tempo, a prescrição do peso é também uma ferramenta super válida e tem o seu valor. Porque pode ajudar muito na confiança e na motivação do atleta. E se você se interessou por essa abordagem e ficou interessado, acessa o link na minha bio que eu estou com vagas abertas na minha consultoria online. E não esquece de deixar um like aqui embaixo e também um comentário me dizendo como que você costuma organizar os seus treinos e a sua periodização. É isso aí então, valeu!